Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? E esse videozinho aqui é para explicar pra vocês sobre um mês tomando a vitamina chamada NH, que é New Hair, tá? Esse frasco aqui, ó, eu recebi da Loucas por Cosméticos, tá? Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, ela vende em Nê, vende uma opção de coisa, né, gente? Que nós gostamos pra cabelo, né? Inclusive essa vitamina aqui, mas o forte dela é Nê, tá? Mas essa vitamina aqui, ela é fantástica, tá? Eu já vou falar pra vocês porquê. Eu recebi dois frascos, o primeiro já acabou, olha aí, pra vocês verem, acabou hoje. E eu vou dar continuidade tomando outro frasco em sequência, tá? E eu vou falar pra vocês o que eu achei, tá? A princípio, já falei pra vocês no vídeo que eu apresentei, ela tem um cheiro de chocolate. A embalagem é muito bonita, né? Ela tem um cheirinho de chocolate que ficou no frasco. Cheirinho, gente, de chocolate. Maravilhoso cheirinho. A cápsula é grande, gelatinosa, ela tem uma textura macia, se você apertar, tá? E ela é pra ser tomada uma por dia. Ela tem várias vitaminas. Aqui atrás vem a tabela. É muita vitamina, inclusive vitaminas excelentes pro cabelo, tá? Como vitamina A, C, E, D, B1, B2. Ácido... Ácido... Aí tem um nome aqui, gente, que eu não tô enxergando muito bem, mas peraí. É um ácido pantoneico ou pantoteico. Gente, eu não tô enxergando muito bem, porque a letra é muito pequenininha. Eu tô sem meus óculos agora. Tem a vitamina B6, ácido fólico, biotina, B12, ferro, zinco, cobre, cromo, selênio e... Nia... Nia... Acho que é niacina, gente. Acho que é niacina e biotina também. Bom, gente, perdoem aí por eu não estar enxergando muito bem aqui. Mas eu vou deixar depois uma foto no final do vídeo com todas as vitaminas que tem aqui atrás. Vou deixar uma foto aí pra vocês poderem dar uma pausa no vídeo e lerem aqui o que eu falei. Inclusive, a composição e os valores que são necessários por dia dessas vitaminas, tá? Então, ela é um suplemento de vitaminas e minerais em cápsulas, tá? Eu recebi dois frascos, terminou o primeiro, que eu tenho a dizer. Gente, eu tomei rigorosamente uma cápsula por dia após o meu café da manhã. E meu cabelo cresceu. Meu cabelo ficou sem frizz. Por incrível que pareça, ele mexeu com isso, tá? Alguns frizzinhos que tinha por cima, quando eu demorava a aplicar e ler, não aconteceu durante esse mês. Meu cabelo cresceu muito. Eu não mexi no comprimento, porque eu tô deixando crescer, como vocês sabem. Eu só mexi na franja, porque eu cortei a franja. Vocês sabem que eu cortei a franja. E nesse inteirinho, eu já cortei de novo, tá, gente? Eu cortei de novo ontem, dei uma paradinha, porque ela já estava caindo nos meus olhos. Eu tive que dar uma paradinha, pra vocês terem uma noção de como meu cabelo cresceu. Aí aparece o cabelo branco muito mais rápido. Não tá aparecendo agora, porque só tem uma semana que eu apliquei, né? Mas já está aparecendo aqui sim, na lateral. Mesmo com uma semana, tá? Cabelinhos novos, apareceram alguns, tá? Mas eu senti diferença na textura do cabelo. O cabelo tá mais macio, mesmo sem eu ter feito uma hidratação naquele dia, né? Às vezes só de lavar com shampoo, com adicionador. Eu senti o cabelo mais macio. A minha unha, gente, é um detalhe à parte, mas muito importante. Que fortaleceu e muito. A minha unha, depois que eu comecei a tomar isso, nunca mais quebrou, tá? Ela tá sempre assim, comprida, forte, tá? Ó, deu dobrar assim, ó. E ela não quebrar. Ela nem ameaçar quebrar. Ela tá muito, muito forte. Muito forte mesmo. Não desfolha, né? Aquela partezinha da beirinha da unha não desfolha. Ela não quebra, não resseca. Enfim, a minha unha tá com um aspecto bom, bonito. Quando eu passo o esmalte ou sem passar o esmalte, ela está com uma textura muito boa, tá? Não tem nenhuma espereza. Às vezes dá umas esperezazinhas na unha, que a gente tem que passar a lixa, né? Mas tá em perfeito estado, tá? Minha unha tá boa, tá forte. O cabelo fortaleceu, cresceu, tá? Vou mostrar pra vocês atrás o comprimento que ele está no momento, tá? Tá sem nenhuma fonte de calor, tá, gente? De cabelo natural. O cabelo tá nesse comprimento aí, tá? E eu vou ver se eu deixei foto no vídeo que eu falei sobre ele, tá? Mas quem me acompanha no Instagram sabe, né? No meu Instagram lá, pode ir lá, que vai ver, né? O crescimento do meu cabelo, tá? Vai ver que realmente cresceu. Quem me acompanha aqui no canal também vai ver que de vídeo a vídeo, o meu cabelo vem crescendo bastante. Eu acho que melhor do que deixar medidas em centímetros, né? Porque isso aí a gente acaba passando, não passando credibilidade, que as pessoas acabam não acreditando quando a gente tá medindo com a fita métrica. Melhor do que isso é estar mostrando foco, né? Vocês verem aí no dia a dia, tanto as fotos do Instagram quanto nos vídeos. Vocês vão ver a evolução do cabelo nos vídeos, né? Vocês vão acompanhando. É só ir lá no meu canal, né? Estar aqui no meu canal. Procurar o vídeo que eu fiz sobre esse produto. E dele em diante, começar a ver a evolução. Começa a ver só um pedacinho de cada vídeo. Vocês vão ver como meu cabelo cresceu. Como meu cabelo cresceu. Como meu cabelo cresceu. Então assim, recomendo sim. Recomendo bastante. Eu amei essa vitamina. Tá? Amei, amei, amei. Eu vou tomar o segundo frasco agora, em sequência. Tá? Depois eu vou até ver com ele se existe a possibilidade de estarem me enviando mais. Porque eu amei essa aqui. Eu amei. Mas se não puder, mesmo assim, já foi válida a experiência. Já sabemos que funciona, né? E também, às vezes, é bom dar um tempo, né? Pra estar o cabelo respirando aí. E outra coisa, gente. Não é só tomar vitamina, né? Ingerir esse tipo de vitamina. É se alimentar bem. É dormir. Isso conta, né? Dormir bem. Tenho, graças a Deus, tenho dormido bem. Tenho comido bastante vitaminas, né? Coisas com vitaminas. Feijão. Arroz. Isso é muito importante, né, gente? Esse tipo de comida. Legumes, né? Fazer saladinha de legumes. Essas coisinhas assim. Isso ajuda muito. Inhame. Eu como inhame. Ovos. Eu como muito ovos, né? Como bastante ovos. De todas as formas. Até no café da manhã. Enfim, às vezes eu como ovos no café da manhã. E os ovos é uma fonte de proteína muito boa, né? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de clicar em curtir. Se você tá aqui pela primeira vez, não esquece de dar a sua inscrição. Não esquece de se inscrever. Se você já é, né? Se você já é inscrito ou inscrita, não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo. Porque pode ajudar muita gente que tá aí querendo deixar o cabelo crescer. Com uma vitamina boa, tá? Gente, eficaz realmente. Não é porque eu ganhei ela que eu tô falando bem, não. Porque realmente ela funcionou. Tá? Eu vou ver o que eu posso deixar aí no final do vídeo. De antes e depois. Né? Vou tentar deixar uma foto comparativa. E espero que vocês gostem. Um beijo. Tchau. Tchau.